Vamos falar de indicadores. Indicadores de desempenho e a sua importância no atingir os objetivos de uma empresa. Muitas vezes temos a vontade, temos o querer, temos trabalho, trabalhamos muito, mas não de uma forma orientada. É importante que definamos uma estratégia, que saibamos qual é o plano de ação que vamos ter para atingir e, neste campo, ter indicadores que nos digam exatamente como é que estamos a trabalhar para chegar ao objetivo, é extremamente importante. A construção destes indicadores tem que acontecer com os dados que nós temos e com a informação que nós vamos construir dentro da nossa organização. São simples, são fáceis de construir, mas são altamente eficientes. Construam os seus indicadores, garantem que atingem os seus objetivos de uma forma sustentável. Música